Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidades do FIFA 19 Galera, o vídeo de hoje vai falar sobre novidades que vazaram do modo carreira, cara Na verdade vazaram imagens do modo carreira O FIFA 19 tá sendo testado por alguns jogadores numa fase beta E aí esses jogadores acabaram vazando algumas imagens do que diz respeito ao modo carreira E cara, tem umas novidades bem interessantes, algumas que eu pedi aí E algumas que eu vi que muitos de vocês da comunidade FIFA estavam pedindo também Então, antes de tudo, se vocês quiserem conferir mais novidades tanto do FIFA 19 quanto do PES 2019 Dá uma conferida no canal, eu vou tá deixando na descrição as playlists de novidades do FIFA e do PES Pra você ir acompanhando todos os detalhes Mas já se inscreve aí e ativa o sininho porque você vai ficar informado de tudo em primeiríssima mão E quando saírem os jogos, claro, nós vamos ter séries, inclusive, o modo carreira do FIFA 19 Que é o carro-chefe aqui do canal, beleza pessoal? Então vamos lá! Começando aqui pela primeira imagem É a imagem aí da tela inicial do FIFA 19, pessoal Só que a gente tem uma novidade sensacional Assim como eu já tinha avisado em alguns outros vídeos Eu vou tá deixando um card passando aí com mais detalhes sobre essas novidades Nós teremos agora novas cutscenes Inclusive uma cutscene de sorteio da Liga dos Campeões Então a gente pode ver aí um sorteio, por exemplo O cara mostra qual é o time que vai cair no grupo do seu clube e tudo mais Resta a gente saber se vai ser o sorteio todo Ou se você vai conseguir pular pra ver os principais times da Liga dos Campeões Ou se todos os times do seu grupo Ainda não dá pra saber exatamente como é que vai ser Mas como eu tinha adiantado pra vocês como deveria ser Vai ser realmente naquela aba de notícias A gente consegue ver ali o cara se mexendo, tirando papelzinho Mostrando qual é o clube que você vai enfrentar na UEFA Champions League Vocês já podem ver a pegada do menu também Muito semelhante, claro, ao menu do FIFA 18 Mas a gente ainda não pode cravar que será exatamente igual Porque é uma versão beta Só que eu acredito que deve ser sim Nesse estilo, é um menu muito interessante, intuitivo aí o do FIFA Bem, essa é a página inicial que a gente consegue ver como é feito o sorteio E a gente tem outra imagem quando a gente entra realmente nas notícias, cara Eles mostram como é que seria o sorteio de dentro, digamos assim, né UEFA Champions League Group Stage Draw Que basicamente quer dizer sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões Parece que essas cutscenes vão aparecer a partir do sorteio Ainda não dá pra saber ao certo Vocês estão vendo que o cara está fazendo uma carreira com o United Ele caiu no grupo C ali, inclusive um grupo bem difícil E eles vão mostrando como é que ficou aí o restante dos grupos da Liga dos Campeões Bem legal, né, cara A gente consegue ver aquela pegada, agora sim, aquela imersão muito grande Dentro da maior competição de clubes do mundo Ficou muito top essa arte que a EA fez Esse estilo que ficou aí na propaganda Então basicamente a gente vai conseguir ver o sorteio E depois consegue ver a fase de grupos Ainda como uma forma de notícia, né Eles vão mostrando Provavelmente vai ter uma animação trocando de grupo e tudo mais Ficou bem legal E por fim, pessoal, a gente tem uma imagem Que traz uma novidade bem interessante Talvez pouca gente que viu essa imagem percebeu Mas que eu fiz questão de trazer pra vocês Porque, cara, é algo que eu já pedi muito E muita gente pede também É o seguinte, essa imagem aí que vocês estão vendo Serve pra mostrar algumas configurações do jogo, né Por exemplo, mostra as competições europeias que estão rolando Nesse modo carreira aí, o estádio do time Os squads, ou seja, as formações do time E tudo mais Quantos minutos tá a partida Qual é a moeda que tá sendo usada E tem um detalhe Reparem ali, ó Em math difficulty Ou seja, o nível de dificuldade da carreira, velho E reparem que a gente tem Não 5, não 6 Mas 7 barrinhas O cara tá no nível world class Que seria o nível 5 E a gente teria mais um nível depois desse, né Que a gente tem hoje no FIFA E sim, nós teríamos o nível 7 Ou seja, FIFA 19 terá um nível a mais aí No game, galera Uma coisa que muita gente já pediu Porque realmente o modo carreira Quando chega em um certo estágio Acaba ficando relativamente fácil Pra quem tá jogando Vamos esperar pra ver aí Eu já vi muita gente fazendo, inclusive Upando, né, a máquina Eu já fiz isso nos meus modos carreiras pessoais Assim, upar a máquina Pra deixar um pouco mais difícil Mas não tem um efeito tão bom, cara Não adianta muito, não Então, agora aparentemente Nós teremos um novo nível A gente já tinha um novo nível No Ultimate Team A gente consegue jogar no nível Ultimate, né E aparentemente agora Nós vamos ter no modo carreira Então, muito provavelmente Nós teremos o nível 7, cara Bem legal Vamos ver aí se vai ser o nível desbloqueado Ou se vai ser o nível Que já vai estar liberado desde o início Tô curioso pra ver essa novidade aí Que a gente vai poder conferir No modo carreira Então, pessoal Essas foram as imagens que vazaram Por enquanto no modo carreira A tendência a partir de agora, minha gente É que vaze muita informação do FIFA Vaze muitas imagens Eu vou trazer um vídeo pra vocês Sobre o Pro Clubs Nós teremos novidades no Pro Clubs também Já vazaram algumas informações Então, fiquem ligados aqui no canal Porque tanto o FIFA quanto o PES Vai sair muita coisa em breve Então, não esquece Deixa o joinha Se inscreve Ativa o sininho E também não esquece De conferir as minhas redes sociais Porque tá rolando um sorteio, sim Um sorteio do FIFA 19 Ou do PES 2019 Quem ganhar, escolhe Lá no meu Instagram, cara O link tá na descrição É só procurar por ArrobaOZELCDB E participar, beleza? Lá tem o regulamento direitinho Um abração Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau 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 Tchau